Abertura Salve, salve o rincão e o fraterno Que nos deu vida e que nos viu crescer Agua e tuba, salve, berço amado Nunca esquecido pelos filhos teus Torrão amigo, sempre abençoado Os sobres bênçãos que nos vêm de Deus Vamos cantar agora o amor eterno Ó terra boa que nos viu nascer Salve, salve o rincão e o fraterno Que nos deu vida e que nos viu crescer De um lado calmo e bem alto um moinho Quantas saudades vão crescendo ali O lajeado a deslizar no sinho Vamos correndo para o tarparim Vamos cantar agora o amor eterno Ó terra boa que nos viu nascer Salve, salve o rincão e o fraterno Que nos deu vida e que nos viu crescer O velho Chico, fundador da terra O velho Chico, fundador da terra Que nos deu vida e que nos viu crescer Vamos cantar agora como hearts